Olá, o canal Viajando Geral. Eu sou a Marta, ele é um alvo de nós também, ele viajando e morando no alto caravante chamado Vida. Com as nossas duas gatinhas, a Xandra e a Vanille. Vem aqui, nesse vídeo. Invadimos mais um castelo. Perdeu, Playboy. Tentando abrir o nosso vinho. Esse vinho veio com uma rolha tão dura que chegou a estragar o nosso sacarrolha. Mas é um vinho maravilhoso. É o Castelo de Arraiolos, que a gente adora. E quem presenteou foi o nosso amigo João. Enquanto ele está tentando abrir lá, fala amor, o que é? É só um pedaço de madeira em vez de cortiça, né? Às vezes entra madeira na produção, provavelmente a madeira. Isso fica duro. Pois, enquanto ele está tentando lá, eu já comi quase toda a minha... Meu acompanhamento com o vinho. Porque afinal de contas, que dia é hoje, amor? Ah, hoje é dia 23 de abril. E? Fazem 10 meses que nós estamos vivendo, dormindo todas as noites dentro do motorhome. 10 meses seguidos. Não teve uma noite que a gente dormiu fora daqui, né? É. Então, é nosso... Nossa, vamos comemorar. Com o vinho que o nosso amigo deu. E... Voilá! Mauro com a faquinha, tirou a parte mais dura, né amor? É, só que vai ter que enfiar a água. Ah, que pena, mas tudo bem. Acho que a agulha é mais difícil de sair de todos os tempos. Ai, não queria ter aquela pra dentro. Ai, mas é uma delícia esse vinho. Ai, meu Deus, que delícia. Ó, e a minha merenda já foi quase toda. Mas nós vamos almoçar ainda. O vinho já quase acabou. Mas... Olha que delícia o almoço. Uma massa recheada com cogumelos. Eu torço pra ela não gostar. Porque a senhora não pode pedir pra repetir. Porque não tem mais. Ai, que delícia de dia, né amor? Sempre. Cada dia é um dia melhor que o outro. Te amo. Eu amo você. Dez meses vivendo e morando no motorhome. Quem diria, né? Dez meses já se passaram. Agora faltam mais dois anos e três quase. Dois anos e três quase? Dois anos e dois meses pelo nosso planejamento inicial. Pois é. Então, seja lá como for. Esse vídeo é pra contar aí. Pra falar um pouco da nossa experiência. E tirar algumas dúvidas da galera que vem acompanhando a gente aí durante esse período. E mostrar o quanto é lindo esse caselo. Ah, sim, né? A gente escolheu esse cenário aqui. Pra poder mostrar esse vídeo. Bom, uma das perguntas que as pessoas fazem pra gente é em relação às viagens. Às estradas, né? Pedágio, que estrada a gente utiliza. Como é que a gente paga os pedágios. Em primeiro lugar, aqui em Portugal a gente usa as nacionais. São as vicinais, as que não tem pedágio. E além de não ter pedágio, são as cidades que entram nas vilas, nas aldeias. As estradas que entram nesses lugares. Então, é muito mais agradável. É mais o nosso estilo de viagem, né? Mas aqui tem autopista ou as estradas pedagiadas, né? As portagens. E você paga. Aqui você pode pagar passando por elas na hora, né? Com cartão multibanco ou com dinheiro. Ou então você usa o Via Verde. É um dos dispositivos que você coloca no carro e ele cobra no seu cartão de crédito. É uma... Vem por mês a cobrança das autoestradas que você utiliza. Esse Via Verde pode ser utilizado praticamente na Europa inteira, tá? É assim que funciona. Tem país, a gente já foi pra Itália, que lá você... Cada trecho que você faz, você pega um ticket. No final, quando você sai da autoestrada, você passa num caixa que aceita dinheiro ou cartão de crédito ou cartão de débito. E paga o trecho que você percorreu. E na Espanha quase não se tem portagem. Mas a maior parte das autoestradas não tem portagem. Vai depender de país pra país. Cada país tem seu sistema de cobrança, mas não tem segredo. Quer saber mais? Continua assistindo os vídeos. Porque conforme a gente for saindo de Portugal, indo pra outros países, nós vamos contar pra vocês. Estamos se aventurando também nessa história toda aí. É isso aí. Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Nós não somos historiadores e nem guias turísticos. Verdade. Pois é. Não conte pro nosso canal pra história e pra informações técnicas. Nada disso. É o seguinte, a gente tá se divertindo e mostrando pra vocês as nossas experiências. E errando o nome das cidades. Aliás, eu queria ver um português falando o nome das cidades no Brasil, né? Paricoera Sul, Ibirapuera, Itacoaquecetuba, Pindamonhangaba, Itapecerica da Serra e por aí vai. São culturas diferentes. A gente vai enlar o nome. Depois a gente conserta. A gente tá aprendendo. Continua dando as dicas aí no português. Quer dar umas dicas ótimas, mas não esperem que a gente vá entrar em todos os museus e cartelos. A gente não vai. A gente curte fazer uma viagem descontraída. Mas garanto que vocês vão se divertir ficando assistindo os nossos vídeos e conhecer um pouquinho mais das belezas. Principalmente a natureza que a gente ama. Adora. É o nosso foco. O foco é um canal descontraído mostrando a nossa rotina e a nossa viagem. O nosso estilo de viagem é esse. Bom, falar um pouco sobre as nossas filhas, né? As duas gatinhas que estão viajando com a gente, que vieram do Brasil com a gente. Então tiveram todo o trâmite da viagem e agora estão com a gente na autocaravana. A adaptação delas, pra quem já tem animal e tem curiosidade de saber como é que é, foi muito tranquila. Tem que ter um pouco de paciência. Nós fizemos alguns vídeos sobre o assunto e é legal assistir porque lá tem dicas que vão te ajudar bastante a adaptar seu bichinho lá. Mas, de um modo geral, hoje elas estão vivendo melhor do que estavam quando presas num apartamento. Elas são muito felizes, elas passeiam, cheiram graminha, curtem o sol, se rola na areia, traz pedrinha pra dentro da carrinha. É, bagunçam até e elas que nunca se deram bem agora se dão super bem. Elas estão muito felizes e dez meses assim, eu duvido que se você perguntar pra elas, elas vão querer mudar de vida. Porque a Xandra nunca passeou tanto, morava num apartamento e nunca tinha saído de casa. E a Vanilla, ela tem a gente o tempo inteiro. Quase que 100% do tempo nós estamos sempre por perto pra socorrer. Ela é muito velhinha, todos vocês já sabem. Então, a gente precisa estar sempre presente. Então, esse estilo de viagem escolhida foi também em função de todas essas questões. Exatamente. A Vanilla já foi desenganada por três veterinários, já até foi quase colocada pra sacrifício, mas... Não tá dentro da gente. Tá sete anos com a gente e continua aí firme e forte. É isso aí. Bom, outro aspecto que as pessoas perguntam pra gente é... O que mesmo que eu ia falar? Que eu esqueci? Ah, é. Bom, outra coisa que perguntam muito pra gente é a relação ao documento, né? A documentação. Como é que é esse trâmite todo de carta, de visto de residência, de cidadania e coisa e tal. Então, a gente tem vários vídeos falando. Eu sou cidadão português, eu sou filho de português. Então, eu fiz a minha cidadania no Brasil através do consulado. A Marta é esposa de português, tá aqui com visto de residência por ser casada com um português e tá solicitando a cidadania dela porque ela tem 30 anos de casado comigo, me aguentando. Mas tudo isso já tá detalhadamente nos outros vídeos sobre documentação. Seguro, carteira de motorista, inspeção veicular anual que tem nos veículos, taxas que você paga, até preço do motorhome a gente já falou nos vídeos todos. São 250 vídeos ou mais, né? É. Falando sobre isso. É isso aí. Então, dá uma pesquisada aí, uma vasculhada no nosso canal que você vai encontrar todas as informações. Bom, são 10 meses vivendo mesmo, morando dentro do motorhome. Nós entregamos a chave do apartamento que nós tínhamos arrendado, alugado aqui em Portugal, em Figueira da Foz, que é no centro de Portugal. E depois disso a gente saiu viajando por Portugal, principalmente na região central. E agora nós estamos no Alentejo, que é mais pro sul, né? Nós já conhecemos Portugal do Algarve até Braga, do sul até o norte. Mas de alto caravana, praticamente foi a região central e o Alentejo, que nós estamos fazendo agora. Já foram mais de 100 aldeias, praias, praias fluviais, litoral, castelas, vilas, enfim, capitais. Lugares lindos, maravilhosos. Portugal realmente nos surpreendeu com a sua beleza, com o acolhimento do povo português, com os amigos que fizemos aqui. Foram 10 meses espetaculares, né? Aí quando eu pus uma listagem de todos os lugares que a gente conhecia, alguém me falou, quero ver foto de tudo isso. Gente, a gente tem melhor do que foto, a gente tem vídeo de todos os lugares que nós tivemos. Tem gente que ainda não acredita tudo que a gente já viajou em 10 meses. No meio a pandemia, confinamentos e coisa e tal. Mas não importa, a gente tá viajando, vai continuar viajando. As fronteiras pra Espanha estão fechadas ainda. Também não estamos assim morrendo depressa pra ir pra Espanha, porque estamos curtindo e viajando Portugal. Quando tiver a oportunidade, a gente vai viajar e vai passear um pouco pela Espanha, e vai subir pra França e vai pra outros países. Claro, claro. Que são parte da União Europeia. É o objetivo da nossa vida também, né? Nosso foco é viajar sempre, independente do país que a gente tá. Mas por enquanto estamos curtindo, estamos num lugar maravilhoso, é uma ruína dentro de um castelo. Talvez agora vocês não vão estar vendo muito bem, porque eu tô usando o lado selfie da câmera. Mas continua acompanhando aí no canal, que nós vamos colocar um vídeo falando sobre esse destino que nós estamos viajando agora. Bom, meus amigos, muito obrigado por estar acompanhando com a gente, por estar viajando com a gente nessa aventura. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho pra receber a notificação dos novos vídeos. Obrigado mais uma vez praqueles que compraram o nosso livro, que é a História em Quadrinhas Digital, que conta os lugares que a gente tem passado, pelo menos é a primeira etapa disso. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente, porque a nossa ideia é realmente se divertir. E vem com a gente. É isso aí, a obrigação de ser feliz. Obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.